A CIDADE NO BRASIL 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 Estão a gostar ou não? Sim! Já estão a ouvir mais um bocadinho Sim, já estamos a ouvir um sim! Mariana, temos que fazer um bocadinho mais de barulho que as pessoas ainda não estão a gostar agora Temos que pagar bumbum, não é? Para barulhar A BUMBUA! A BUMBUA! OPA! 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 Fui ao cinema num domingo Com a minha namorada Vendo um filme inspirado Vendo um beijo apaixonado E a festa começava Vem chegar nilhos um valor Por amor a gente a seguir Um filme tão macaburado Um filme tão mal apertado Desapertou-se na vez A abração de Sabela Seu piquinho OPA! 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 A namorada, não é, neste caso? Não me digas que já andaste, Maria. Já andaste, já, já. Então vamos lá ver o popó da namorada. Eu tinha um belo carinho, que guiava tão contente. Descudei-me um bocadinho, desfilo num acidente. Fiquei triste para morrer, que eu até me tiro. Minha namorada ao saber, para não ter sofrido, emprestou-me o seu popó. Aí eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto a chá atrás. No popó da namorada, eu a sábado atrás. No popó da namorada, eu a sábado atrás. Aí eu meto a primeira, no popó da namorada. Eu meto a segunda, no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta, e até meto a chá atrás. No popó da namorada, eu a sábado atrás. No popó da namorada, eu a sábado atrás. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perdinha, vai acima, vai a mais, vai acima, vai a mais. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perdinha, vai acima, vai a mais, vai acima, vai a mais. A mão na cabecinha, vai acima, vai acima, vai acima, vai acima. Põe a mão na cabecinha. A cabecinha, na tua cintura, a noite inteira, está atado junto a ti. Ter o meu corpo no teu corpo abraçado, dançado e gosto colado até o dia amanhecer. Agarradinho na tua cintura A neticleta está atado junto a ti Vou-me ter o meu corpo Porque eu sou a sua abraçada Dançar-te gostou de colar Até o dia amanhecer O teu corpo me embriaga de desejo Eu quero uma beija daqueles de arrepiar Ao teu ouvido E a minha vida tem que buscar os sessenta Já é velhinho, não consegue mais andar É engraçado por si do marido Ela veio falar comigo pra fazer eu vou pegar O marido dela tive um tiro enganado Ficava bravo quando ouviu te empurrar Mas hoje em dia ela tive um buraquinho Não sei o que é que eu faço e com ela vou falar Se ela deixar eu vou dar uma empurradinha Uma empurradinha Se ela deixar eu vou dar uma empurradinha Vou pegar com força o brinquedo da vizinha Se ela deixar eu vou dar uma empurradinha Uma empurradinha Uma empurradinha Se ela deixar eu vou dar uma empurradinha Vou pegar com força o brinquedo da vizinha E a minha vida é a que eu faço e não vou tentar Vamos lá Tchau, tchau.